Toda a segurança para o amigo pet dentro de um pet shopping é muito importante. O projeto de lei prevê a instalação de câmeras de monitoramento no espaço do banho e tosa. Puxa, é de fundamental importância. Se tem algum problema com o amigo pet ali, você consegue confirmar, né? Aliás, é segurança também para o dono do pet shopping, por que não? Para o tutor e para o dono. E para o animal também. Vamos ver. O projeto obriga a instalação de câmeras de segurança na área em que acontece o banho e tosa nos pet shops. Segundo o vereador que criou o PL, não existe a previsão de transmissão em tempo real. Mas os tutores dos animais podem solicitar as imagens depois dos atendimentos. Se há sinais de maltratos, ferido, então que a pessoa vai, como eu citei um exemplo, eu já tive um que meu cachorrinho foi cortar a orelha dele uma vez e eu não estava lá. Eu não vi como foi cortada a orelha. Mas se acontecer, então que o cliente peça, fala, mas cortou a orelha, mas como posso ver o vídeo? Aí vai ver lá que foi um acidente e não há nenhum problema. Agora, casos que a gente sabe que existem, casos de maltratos, casos de abusos. Então é para isso que serve essa lei. O texto do projeto indica que as imagens devem ser cedidas em até 10 dias. E ainda explica que o estabelecimento precisa armazenar as imagens gravadas por pelo menos 90 dias. Tem lugar que já até se antecipou a lei. É o caso desse pet shop de Sorocaba. O proprietário conta que decidiu colocar o monitoramento há um bom tempo, em 2012. Tanto nós, como comerciantes, como responsáveis pelo animal quando está no estabelecimento, temos essa segurança e é uma segurança para passar para eles também, mostrar que realmente não aconteceu nada, que não houve um problema. E se houve, a gente tentar resolver esse problema da melhor maneira possível. O texto já foi aprovado na Câmara de Vereadores e agora vai ser analisado pela Prefeitura. O autor do projeto tem a expectativa de que o prefeito sancione a lei dentro de, no máximo, 30 dias. Depois de sancionada, os estabelecimentos têm até 60 dias para instalar as câmeras. Como qualquer lei que entra em vigor, todo mundo estranha um pouco. Não vai agradar a todos, mas eu acho importante e necessário. Isso aí, muito boa ideia. Vamos esperar aprovar a lei, sancionar a lei, aí vai ter esse prazo para a implantação do equipamento. Tá certo? Tá certo?